P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P Olha a cara dela, quando ela vê o ovo, cara que ronco Cara que ronco O Didi que traz o pão, a novinha traz o ovo Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Mateu te leva pro quarto e começa a te instigar Mateu te leva pro quarto e começa a te instigar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Novinha do baile funk, essa aqui tu vai gostar Vai gostar, vai gostar, vai gostar, vai gostar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Mateu te leva pro quarto e começa a te instigar Mateu te leva pro quarto e começa a te instigar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Papati papapá, papati papapá No começo é brincadeira, mas depois tu tem que dar Novinha do baile funk, essa aqui tu vai gostar Vai sim, Matheus é pangada